Fala galera, começando mais um da Carvide BR, nesse frio de São Paulo, que meu Deus do céu, então já deixa o like, se inscreve no canal e vai olhando ali, olha ali, olha onde eu tô, 15 PEA, 15 PEA, acabou de chegar ali, Ferrari, Mercedes, Audi, Porsche, Corvette, nossa, olha aqui a Corvette, meu Deus do céu, olha ali, Corvette, BMW, Mercedes, outra MG GTS, nossa, meu Deus, esse evento vai ser o mais louco da minha vida, então, bora pro PEA e é nóis, fui! Pelo que eu tô vendo aqui, esse vai ser mais um daqueles vídeos dividido em duas, três, quatro, cinco, dez partes, então, vamos lá, porque tá chegando cada vez mais e mais e mais carros aqui. Acabou de chegar aqui a Aventador, maravilhosa, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto esse carro, olha isso, coisa mais linda do mundo, tô esperando só a liberação aqui, pra entrar como imprensa, e aí, vamos descer, tá muito frio, tá muito frio aqui hoje. É, enquanto eles não liberam a entrada, vamos ficar aqui assistindo o pessoal chegar, lá embaixo eu vou mostrar tudo com mais calma, um por um, olha ali, olha isso ali, meu Deus, meu Deus, olha quem chegou. SLS branca e a escuderia branca, eu acho que essa é a única escuderia branca do país. Nossa, eu quero descer, eu quero descer, eu quero ver esses carros parados, olhar um por um com calma. Chegou, R8, azul fosco, tá um frio do cão, meu Jesus, eu quero descer logo. Agora sim, estamos aqui dentro, aí ó, M135, A45, tem uma macerati, tem uma C63 Black Series, tem um i3 ali que não conta, e vamos descer, mas vamos ver pra onde que eu tenho que ir aqui, que eu tô perdido ainda. Olha isso aqui, olha isso aqui, buracan LP610.4, nesse verde que eu não sei se é o que é normal, mas não vai dar não, vai ter que ser sem som, só, só imagens. A45, SLS Black Series, meu Jesus, tem Modena, eu já vi Modena, eu já vi GTR, tem um Kado, tem mais Ferrari ali atrás, tem RS6, tem Alfa, tem Jaguar, a escuderia branca, 360 Spyder, 458, 348, 360, é muito carro, muito carro, muito carro, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, meu Deus do céu, ah, ela é Hulk, eu não lembrava disso, ela é Hulk, ela é Hulk, meu Deus, mais um GTR, mais um GTR, um R8 do novo, muito top, mais, olha o TT, tem uma A45, TT conversível, uma M3 ali, meu Deus, é muito carro, olha aqui, mais uma Modena, um Spyder, escuderia, galhardo, meu Deus, eu vou ficar doido aqui hoje. E pela primeira vez na vida, eu tô vendo uma 488, e já começa com a Spyder, pra não restar dúvidas de que eu apaixonei pelo carro, e ela é maravilhosa, meu Deus do céu, que carro maravilhoso, eu achava que era mais ou menos igual, ou que eu gostava mais da 458, não, não é verdade, eu amo a 488, ela é linda, maravilhosa, muito, meu Deus do céu, e eu vou mostrar só o que for muito assustador agora no começo, porque o povo tá chegando, então só uma imagem assim, ó, só quando for uma imagem assim, por exemplo, que eu vou mostrar, entendeu? Aí depois eu mostro tudo. Acabou de chegar aqui, mais uma 488, vermelha, teto preto, maravilhosa, cai uma GT4, lindo, muito lindo. Rodinha Oz Racing, a Black Series, a Black Series acelerando ali, pelo amor de Deus, que doença, coisa de louco, RS7, tem um 350Z ali, já vi o 370Z, já estou muito feliz, é, C63, a Brabus, olha isso, tem Brabus, não é verdade, e essa aqui com os detalhes laranjas, que coisa linda, eu tô perdido, eu tô muito louco aqui hoje, eu não consegui concentrar no que eu tô fazendo ainda, eu tô só vendo os carros e apreciando, turbo S, não, turbo, aqui, ó, olha aqui, ó, olha quem tá aqui, ó, escuderia branca, interior vermelho, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, olha isso, mas aí é fácil, né, é fácil escolher, né, loja, que é aqui, ó, 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 coisa maravilhosa, coisa linda, meu Deus, é isso que eu quero pra mim, hum, 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 coisa linda, é muito carro, olha essa M6, olha isso aqui, marrom, maravilhosa também, R8 V10, R8 do novo, Olha aqui, ó, esse aqui, ó, olha lá, eu fiquei lá, ó, tem um side blade, carbono, ó, esse aqui é cortado aqui, ó, aí, ó, agora o Spyder, chegou um R8 Spyder, olha, olha, agora foi todo de carbono, igual esse aqui, ó, olha esse aqui, ó, nossa, mano, lindo, olha isso, uma G, eu nunca tinha visto uma G na minha vida, G55 AMG, Macan S, R8, R8 Spyder, 270, olha os antigão, 45, garoto, Spider, a molecada de carro, Vamos lá, vamos lá. Outra 488, coisa linda, maravilhosa. Olha isso. Só que essa não é a Spider. Olha quem tá aqui. E é quem eu tô pensando que é. É ela mesmo. Essa é a... Para quem não conhece, essa aqui é a Super Ledeira que vendeu pelo canal. Vendida lá na Avanti pra São Paulo. E o proprietário assistiu o vídeo no canal, gostou do carro e levou. Olha aqui, essa aqui vocês já conhecem. Essa aqui eu já mostrei demais. Coisa linda. E essa aqui, do mesmo proprietário. Mais uma 458. Outra moda, né? Spider. C, Boxster. É, é, deixa eu ver, tem... Olha o Camaro. Isso é CLA? Acho que é CLA. Meu Deus do céu, que coisa linda. Nossa, não é C? C. Serio vermelho. Muito top. 718, Boxster, de novo. É muito doido, porque tem muito carro aqui que eu nunca tinha visto. E agora eu tô vendo que é a primeira vez. Olha aí. A M3 de Asmarina Blue. Tipa de BH. Teto carbono. Tem um caminhonetono antigo aqui. Olha aquele motorzão. Tá doido. Chegando na Z4. Camaro. Do novo. SS. Chegou outra galhada ali. Tinha uma performante preto fosso que eu falei que era... Que era a Spider. Tô meio perdido ainda. Tô meio confuso. Muito carro. Olha isso. Tá vindo aí, ó. Speciale, aperta. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha esse carro. Daqui a pouco eu vou lá ver ele. E ele é sensacional. Tá louco. Olha esse lugar, meu Deus. Pronto, agora deu uma acalmada aqui no evento. A galera já chegou. Vou mostrar um pouquinho aqui os... Aos poucos eu vou mostrar cada pedaço aqui. Aqui, ó. C63 Black Series. Branca, teto preto, roda preta, pinça vermelha. Bastante carbono. Olha o folho aqui todo em carbono. Coisa linda, maravilhosa. Os... Os inscritos todos plotados de preto. Roda muito linda. E é muito diferente. Quando você olha junto, assim, olha lá. Quando você olha as duas juntas, ó. Olha o tanto que... Que assusta. Carro sensacional. Sensacional. E... Olha isso aqui. Faz isso aqui. C63. E a Black Series. O tanto que muda. Roda diamantada. Essa aqui. São quatro portas, né? Diferente da Black Series. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. SLS Black Series. Mais um carro. Que eu nunca tinha visto. Aerofolio gigante. De carbono. Roda preta. Pinça dourada. Dourado isso aqui, ó. Um... Meio dourado. Muito carbono. Muito carbono. Carro maravilhoso. Meu Deus do céu. Carro maravilhoso. Aqui. Mais carbono. 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 Tudo é carbono. Aqui também. A porta tá aberta. Mas eu não vou abrir. Retrovisão em carbono também. Daí, bota. Carro sensacional. Então, aí, ó. Já tá mostrado. SLS Black Series. CM3 e CM3 Black Series. Agora vamos dar mais uma volta. E eu vou mostrando de pouquinho em pouquinho. Aqui tem dois Audi R8 V10. Um 2017 e um 2010. Aqui, ó. 2017 com aerofolio. Aqui é de colmeiazinho. Tá vendo? Parecendo uma colmeiazinha. Duas lanternas de LED. E tal. E ali. Já é diferente. O Side Blade aqui. Completo. Todo inteiro. Aqui ele é dividido. Aqui, ó. Dividido. A roda. Totalmente diferente. Muito mais linda essa. Do que essa. É... Porque mais a frente também muda muito. A V10. Carbonos. Muitos carbonos. Muitos carbonos. Na frente. Também. Diferente. Aqui também é de... De colmeiazinha. Colmeiazinha. Farol. Diferente. Mudou bastante, mas... Ainda continua lindo. Eu acho os dois muito lindos. Oi! E, segundo ela. Isso aqui, ó. É o cavanhaque do carro. É costeleto. Mentira, é o costeleta do carro. Costeleta dele. Coisa linda. E esse aqui cortou o costeleta. Ficou o costeletozinho. E parte da barba ali. Coisa linda. Coisa linda. Transformando carros em pessoas. Vamos avaliar carros como se fossem pessoas hoje. Aqui, ó. Tá rolando a 488. Não é a Spyder. Ela tá com a película de proteção. Aqui, vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver a divisãozinha ali. O simbolozinho da roda é de carbono. Pinça vermelha. A entrada de ar. Que me mostra que é uma 488. Quando eu vejo rápido assim, eu olho aquilo ali. Aqui, ó. Carbono. Mais carbono aqui. Coisa linda. Ó. Motorzão vermelhão ali. Teto preto. Ó que doido isso aqui. Ó. O puxador da porta dela. Que doido dessa roda. Diamantada. Cinza. Muito top. E tá rolando aqui a Alvivaço. Que é a live, ó. Alvivaço. É uma Cerati. Gran Cabrio. Muito ganho mesmo, viu? No tamanho disso. Tá louco. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vai. Olha o que é muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito top, nós temos o MBH M5, linda também, gigante o carro. O carro é muito grande, muito grande, olha isso. Olha o tamanho desse carro. Aqui a Challenge Teadali, segunda que eu vejo na minha vida. Muito maravilhosa. Essa aqui eu vou até mostrar com mais detalhes. Olha isso. Que coisa linda, eu vou mostrar aqui. M5 e M3 também. Coisa linda. 1x5, cabra. 5 cabra. O GTI. GTIzinho top também. Maravilhoso. CLA 45. Ai, ai, ai. Mais carbono. Mais carbono, carreira 4. O Mustangão vai ligar ali, será? CLA. 911, carreira 4. Muito lindos também. Eu tô, eu tô assustado ainda. Tudo preto, tudo preto, meu caro. A louca. Ó, câmera de ré tá aberta aí, meu irmão. Aí, ó. Aí sim. Esse aqui eu vou até atrás dele que eu vou filmar. Agora voltando aqui. Eu falei que era uma... Fica assim, ignorante, mas... Eu falei que era uma galhada Spider na hora que eu cheguei. Eu tava alucinado ainda. Eu tava com alguma dificuldade de entender as coisas. Eu tinha acabado de ver a Horacan Verde. É uma performante igual a do leilão. Igual a do leilão, só com preto fosco. E isso é pintado, não é plotagem, viu? Isso é a cor dela. E eu acho que essa aqui, que era vista com a Murcia SV. Lá em Santa Catarina, lá no... Nossa, mas aqui é difícil demais de filmar, viu gente? Vocês não tem noção, não. Nu. Toda hora é uma celebra. Isso aí. S3. Tem muito carro, velho. Muito carro. Eu tô... Eu tô alucinado. Aqui eu vou mostrar a Horacan de novo aqui. Bom, mais calma. E agora a galera já tá chamando pro briefing, porque já deve sair pro passeio lá. Ir atrás desses carros na rua. E eu achei que ia ficar aqui mais tempo. Então eu vou dar uma passada aqui. Mostrar mais os carros. Mostrar mais, porque pelo jeito a galera já vai embora daqui a pouco. A45, isso aqui é uma 540i. Tem um TT. Aqui tem uma GT3. Olha que linda. Roda preto e fosco. Vermelho. Muito, muito linda. GT3. Carreira S. Não sei, não sei se a gente tem que ir. Uma Modena Spyder. Uma Modena Spyder, não. Uma 360 Spyder. Carreira S. Uma M3 das mais antigas. Outra A45. Aventador Roadster Azul, tá ali. Carreira 4. Carreira 4S. Olha isso aqui. É o tamanho desse carro. Ela é muito maior do que os outros carros todos. Olha a largura disso aqui. Vamos ver. Aqui os... As tampinhas de vidro do motor. Eu nunca tinha visto um Aventador Roadster na minha vida. Eu acho que eu nunca tinha visto um Aventador de tão perto assim. E ela tem esse detalhezinho. Carbono, mas é diferente. Parece... Parece uma pedra. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Agora aqui o GTR que tava soltando fogo aí. Ah. Speciale. Aperta. Olha isso aqui. Meu Jesus. Carbono. Interior. Preto com amarelo. Olha esse carro. Meu Deus do céu. Um dos carros mais bonitos do Aventador também. Essa aqui. Nossa. Mas não dá não. A Ferrari saindo ali. Olha. 488. Saindo. Nossa senhora. Olha o GTR que pediu pra mostrar. Volante do lado direito. Volante do lado direito. Skyline. GTR. Mostra do lado de cá. Banco Spark. Super ledeira. Cinza. Pinça verde e limão. Olha isso. Pinça verde e limão. Aqui. Mais uma escuderia. Mais uma. Não sei nem se eu mostrei escuderia ainda. Mas tem outras aqui. Eu mostrei a branca. Mais uma. 360. Spider. Spider. O povo não deixa falar. SL. 3. Saiu a folha de carbono. Aberta aqui. Interior. Beige. Tudo de carbono. Consola central. Coisa linda. Outra ML. Eu acho que eu já tinha mostrado uma. Eu não sei de mais nada. Eu tô perdido aqui. Tô perdido. RS 3. Nossa senhora. Mas esses caras são muito loucos. Mais um Jaguar. M140. Essa é a nova, né? Esse aí é o modelo mais novo da BMW. Aqui, ó. RS 3. M140. Aqui tem mais um. RS 3. Outra A45 aqui também. Mais uma Modena. Mais Porsche. Porsche já tem muita dificuldade, velho. Porsche é muito difícil pra mim. Aqui, mais uma SLS que eu não tinha visto ainda. Essa preta. É muito carro. Você não consegue ver tudo. Você roda, 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 roda. E aí, quando você olha, tem um tanto de carro que você não viu ainda. SLS preta. Maravilhosa. Ó, hoje vai ser muito difícil mostrar tudo. RS 3 tem no Kilo. Meu Deus. Coisa linda. Primeiro carro que eu tirei foto quando eu cheguei no evento. M2, branca. Com as faixas na cor M. Na cor M, né? M agora é cor. Camaro 50. Já vi um desse lá em BH. Muito top. Coisa linda. Esse Camaro é bonito. Esse Camaro é muito bonito. A3. Ó, esse aqui é S7. Ou RS 7. RS 7. Cinza. Mais um Porsche aqui. Turbo. Turbo. Carreira. Antigo. Ali tem um STI. Outra. A45. Aqui, uma Panameira. RS 6. Galera, me pede muito pra mostrar esse carro aí, ó. Tá aí, ó. RS 6. Tem aos montes aqui também. Vou ver se eu consigo mostrar mais. GLE 43. X6M. Aquela. Eu esqueci o nome. Essa que tem essas adesivaiadas aqui. Já mostrei uma no canal. Eu nem sei se essa é. Ou se tá só... É, tem a plaquinha ali. Ela é limitada. Essa super ledger aqui, cara. Já foi de BH. Tem gente que conhece algumas histórias engraçadas desse carro. Já foram contadas. Ela já rodou com alto. Nossa Senhora. Essas horas não dá pra ouvir nada. O meu ouvido já tá doendo aqui. Mais uma Porsche. Antigo. Antubo. Carreira S. Mais Porsche GT3. Eu já mostrei. Aqui eu já mostrei. Vamos passar pra fila de lá. Porque parece que o tempo... Nossa Senhora. O tempo aqui tá acabando. Então vamos mostrar mais. Mais a 45. A 45 também. Eu via pouco. Hoje eu já vi mais do que eu vi na minha vida toda. AMG. GTS. M5. TT. Outra SLS. Vermelha. O Corvette ali, ó. Lindo. Vou lá mostrar ele. Papai. Mustangão. Olha o Corvette. Z06. Coisa linda. Teto preto. E ele é... Ele sai o teto. Ele é o... Olha. Olha. Olha o perigo. Olha o perigo. Pensa. Pensa num carro corajoso. Nossa Senhora. Você tá é doido. Mais um turbo. Aqui eu já mostrei também a maioria dos carros. É muito carro, gente. É muito carro. Tem mais uma moda ali. Indo embora aqui, ó. A N. S. Com os detalhes laranjas. Cheio de detalhes laranjas. Ó a Boxer. É rosa. Indo embora. Porsche. Mais um R8. C63. Indo embora. Mais uma galhada aqui. Spider. Azul. Uma azul calcinha. Chamada o bebê, né? Mas tem gente que conhece como azul calcinha também. Fazer o quê? RSQ3. 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 Coisa linda. É muito carro. Eu tô perdido aqui. Eu não sei mais o que que eu mostro. É muito carro. Eu tô ficando louco nesse lugar já. Aqui tem mais Boxster aqui pra trás, ó. Aqui, ó. Mais Boxster. Mais Boxster. Outra Boxster. Aqui eu já mostrei também. Camaro vermelho ali. Eu mostrei. Z4. 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 Essa é a... Não, não é. E... Vamos lá pro fundo lá que tem mais carro. Ó, tem uma... Califórnia ali. M3. M3. AMG. GTS. Branca. Da Itatiaia Mercedes. Cheio de água ali dentro. Coisa linda, viu? Aqui o Porsche GT3 RS. O tamanho desse aerofólio aqui. Meu Deus do céu. Tem que ser muito... Muito, muito aerofólio pra segurar isso aqui. As entradinhas... Saídas, na verdade. Tem que aumentar por trás. Olha isso. Coisa linda. E aqui... Mais um R8. Do novo. 2017. Pra quem não sabe, aí é o Hzinho, ó. 2017. Carbono. Muito carbono. Coisa linda. Olha isso. E aí? Vai de quê? 73 RS? Ou de R8? Hã? Hã? Isso sim, ó. Aí, ó. F. Pace. Space. Azul. Olha esse azul que bonito. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse azul. E vamos ver o que mais que dá pra mostrar aqui no canto aqui. Porque não tá podendo ir lá pro meio dos carros mais não. Porque eles vão sair agora. Então não pode ficar andando no meio dos carros pra não atrapalhar a saída da galera. Então eu vou ficar aqui no cantinho. Aí, ó. C63 da Nova. Já é AMG C63. Não é C63 AMG mais. Aqui eu já mostrei. ML eu já mostrei. Pra lá eu acho que eu já mostrei. Tem outra challenge stradalha ali. Eu não sei se é a mesma. É difícil porque eles mudam os carros de lugar. Mais um RS6 aqui. Vou mostrar ele rapidinho porque nós temos que subir agora pro RS3. Quer dizer... E aqui é uma CLA 250 vermelha que tá muito bonita. Muito linda. Mas agora eu vou subir pro briefing porque daqui nós vamos sair no passeio. E no passeio que vai ser aquela coisa linda na estrada. Todo mundo acelerando essas máquinas. E lá eu mostro mais carros. Beleza? Vamos lá. Vou pegar mais um canto aqui, ó. Tem uma Panamera. Tem um TT. Vou andando aqui. Tem uma... Mais C63. C63 aqui também tá igual água. E essa aqui? Essa... Escudemódena. Uma Escudemódena. Mais uma Cayenne. A G55. Coisa linda. Olha isso. Que carro maravilhoso. Só um Jeep ostentação. Fazer uma trilha ostentação é esse aqui, ó. Mais portes. Portes e mais portes. Boxterzinho. Cinza interior. Cinza. Aberto. Vindo. 911 carrega GTS. GTS. Ó, aí sim, hein. Aí sim. O carro que eu vim pra ver. Camaro. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha, eu ainda prefiro AD. Mas olha essa huracã. Que coisa mais linda, maravilhosa. Sensacional. E aí, vamos demais, velho? Tranquilo? Já volto aí. Calma aí. Rapidinho. R8. 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 Isso aí é o GT. Spider. Mais R8 aqui. Mais um R8. R8 também tem demais. V10 deve ter uns 20. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é vida. Isso é vida. O Silvia. Olha aqui, filho. Olha isso aqui. Faltar o tamanho disso aqui. A GoPro entra dentro do escapamento. Fácil. Tranquila. Mais uma RS6. Que a galera pede pra mostrar e eu nunca consigo. Tá aí, ó. Mais uma RS6. Agora eu vou mostrar todas as RS6 do universo. Ai. Tá muito frio aqui hoje. RS6. Aqui mais um RS3. Mais uma Boxster. Mais uma Boxster. Mais uma 488. Caralho. Quantos 488 eu já vi? Eu já vi azul. Duas vermelhas. A outra vermelha tá ali. Essa vermelha eu não sei se a mesma vermelha que eu vi do outro lado. Eu tô perdidinho aqui já. Cayman. É... Outra... Ó. Será que é CM? Ó, rapaz. É ela. Z4M. Olha como é que ela é diferente. A traseira dela é muito diferente. É muito estranha. É porque ela não é... Ela não é conversível, não é? Não é. Ah, que doido. Uma Z4 que não é conversível. 488 ali eu já mostrei. A Manteret Grand Cabrio. E aqui eu acho que eu já mostrei também. A Superledgera que foi vendida pelo canal. 458. E outra 458 ali. E uma 308. Eu acho que ali eu já mostrei. Então, acho que eu mostrei tudo. Mostrei todos os carros. Não sei mais. Eu já tô muito perdido. E vamos ver. Vou mostrar mais um tanto. É... É muito caro, gente. Vocês me desculpem. Eu tô com muita dificuldade. Aí. Essa aqui eu não sei se eu já mostrei. Essa... Galhada Spider 458. Eu não consegui fazer uma lógica. Um processo pra mostrar todos os carros. Eu fui mostrando aleatório. Então eu fiquei perdido. Então... Espero que eu tenha mostrado todos. Se eu não mostrei, eu vou tentar mostrar na estrada, no caminho. Se eu não mostrar na estrada, eu tento mostrar lá no evento. No final do passeio, no lugar que a gente vai. E é isso. Vou tentando mostrar. E é nóis. Porque aqui é muito carro. Eu tô muito, muito assustado. Tô muito surpreso. Muito carro que eu nunca tinha visto. Então, é nóis. Vambora. Vamos continuar. Galera tá... Galera tá saindo. Galera tá saindo. Galera tá saindo. Galera tá saindo. Galera tá saindo.